E agora, uma entrevista com o presidente de honra do Fluminense do Piauí, o empresário João Vicente Claudino. Fluminense está na Série A do futebol piaudiense, você sabe que ele foi o campeão da Série B e o motivo desse momento do Fluminense, que o coloca na Série A do futebol piaudiense, é de satisfação do presidente de honra do clube. Tanto que a base é primordial no momento e principalmente a Série A do futebol brasileiro. Daqui a pouco eu explico que história é essa da Série A do futebol do Brasil. Mas ele, numa entrevista concedida ontem para mim, ele fala sobre base do Fluminense para 2020 e para 2021. Projeções. O Fluminense agora tem, nas suas categorias de base, dois trabalhos que estão se desenvolvendo de uma maneira paralela. Primeiro, o Sub-20, que está classificado para a Copa do Nordeste, que deverá ter o seu início em janeiro, início de fevereiro de 2021 e o Fluminense estará representando o Piauí. Então, o Sub-20 está treinando para isso, estão buscando reforçar o clube e somar a esse trabalho mais valores, até com mais experiência nessa categoria. No Sub-17, nós estamos preparando, caso aconteça, em função da pandemia, a confirmação da Taça São Paulo de futebol em janeiro de 2021. Nós estamos preparando o Sub-17, que é comandado pelo Paulão, com alguns reforços com 18, com a idade de 18 anos de idade, para que a gente possa levar o time mais para adquirir experiência. Nós temos que dar cancha a esses atletas, dar rodagem, experiência. É isso aí. Tem que rodar esses clubes do Piauí no cenário nacional para adquirirem experiência. Está certo o empresário João Vicente Claudino. Agora, olha só, ele quer sacudir o futebol piauiense. Eu lembro muito bem, e eu rodei aqui essa entrevista dele, antes de começar a Série B do Campeonato Piauiense, ele disse meu projeto é, em cinco anos, colocar o Fluminense na Série A do futebol do Brasil. Vou repetir, Série A do futebol do Brasil. E ontem ele ratificou isso novamente. Vamos conferir. Em tudo na vida, nós temos que ter meta, nós temos que ter objetivo. E num projeto como esse, de esporte, de futebol, de resgate do Fluminense, nós temos que ter um norte, uma meta para isso. Então, o nosso sonho como dirigente e como torcedor é, dentro desses cinco anos, elevar a presença do esporte, do futebol piauiense, para os degraus maiores de representatividade do nosso esporte no cenário nacional. Não adianta só o Fluminense crescer. Nós queremos que o esporte do Piauí, o futebol profissional, ele cresça sempre, dentro de uma evolução constante, de postura dentro do esporte, de investimento, de investimento nas categorias de base, de revelar nossos valores e fazer com que o nosso esporte atinja esse outro nível. E nós já fizemos isso lá atrás, no tempo do ônibus, você é testemunha disso, onde nós chegamos a revelar dezenas de valores que ficaram no esporte nacional, que foram para outros países, até se naturalizaram por outros países, piauienses, que aqui tiveram com o ônibus, e representaram seleções em campeonatos mundiais. Então, nós queremos isso, nós queremos o crescimento do futebol piauiense, profissional, e a nossa meta é essa, você não errou não. É sonho? É sonho. Temos que lutar para isso. O sonho é que nos motiva, é que nos impulsiona as grandes conquistas. É assim que nós estamos dentro do objetivo maior do futebol piauiense, em especial do Fluminense. Lá no Maranhão, lá em São Luís mais precisamente, surgiu o Sérgio Frota, que conseguiu sacudir o futebol do Maranhão, elevar o futebol do Maranhão para um patamar que o futebol do Piauí sempre sonhou. Posso dizer que aqui no Piauí está surgindo o Sérgio Frota do futebol piauiense, no caso, o senhor? Não, que seja, que seja. O Sérgio Frota está fazendo um grande trabalho no Sampaio, que está entre os primeiros aí da Série B, visualizando mais de perto a Série A, elite do futebol brasileiro, querendo desejar a ele que ele consiga isso, porque é importante ter aqui o Será, que já tem dois clubes, o Maranhão aqui do lado, quem sabe consiga uma vaga, Pernambuco, Bahia. É isso mesmo, vamos que vamos!